Foda hein galera A Mia traiu o Ita no 7 e agora no 8 Caralho, foi isso que eu perdi? Ah sua safada Ih, apagou a luz Vou assistir esse filme aqui hein Vou ficar sabendo o que você fez Ai caralho Pera, eu posso esc... Reproduzir Olha lá Puta que pariu Tá, vamos... Puta que pariu caralho Tem um papel do lado? Ah tá Nossa família feliz Primeiro, o melhor amigo de todos da Rose Tá, vamos na ordem Quem é o melhor amigo de todos da Rose? O macaco né? Deve ser o macaco Vem aqui macaco do caralho Vem pra cá macaco Macaco é o melhor amigo da Rose Ela gosta muito desse conto de fadas Quem é o conto de... Esse é o conto de fadas Porra, tá achando que eu sou maluco? A coisa mais importante do mundo É a porra da menina Tá bom Um presente de casamento da vovó É a caixa da sacanagem É... Caralho, que porra é essa mano? Que isso irmão? Vai sair a Samara daí né? Puta que pariu Vai sair a Samara pra caralho Olha lá Samara fugiu Deixou a churupita É isso porra Desvendei o enigma Ué! Nossa senhora Essa câmera aí tava foda hein Misericórdia Sete dias Mano, eu tô rindo de desespero gente Eu vou ser bem sincero com vocês Eu tô rindo de... De... Falta de coragem E aí Biel? Tá curtindo? Nossa, só diversão galera Só diversão nesse zap Misericórdia Ai que sala legal Nossa Que diversão estar aqui Tesoura Vou operar minha fimose agora Olha a velocidade Ai Cara, por que que tem uma interação com o telefone velho? Cacete 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 Diversão pura Né mano? Mandou Filha da puta Por favorita Me escuta Eu não quis esconder isso de você Que? Eu não queria te perder de novo Eu não queria destruir a família Misericórdia Você me traiu mesmo né Sua filha da puta Olha só mano Não tinha... Não tinha jeito Olha sua safada do caralho Nossa Quando eu te achar Atenção Você está no paredão Parece que alguma coisa pode se encaixar no buraco Funny jokes Muito bom fazer parte da quarta série pra sempre Ah Vai barulho de gato a porta Que foda Opa Voltei Aqui eu me sinto seguro Com a boneca Ai meu Deus A boneca do caralho Isso não foi legal Isso não foi legal E aí Pedro Como é que você está mano? Gente fecha o olho viu Vou pegar na teta da mulher aqui Mas é Respeitosamente Ai meu Deus Vai 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 Caralho Ai essa era a comprovação que eu precisava Sua safada Tá gostando do puzzle? Nossa Só diversão Só felicidade nesse zap Irmão Que que é isso? Que que é isso aqui? O que é isso aqui velho? Não 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 Isso aqui é sacanagem mano Você tá de palhaçada Você tá de palhaçada Ah escadaria direto pro inferno Né? Live até que horas? Até o meu infarto Vamos de passinho 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 Balangar velho Filha da puta mano O berço parou de balangar Gargangola Cara eu acho que eu vou no foda-se mano Eu acho que eu vou no foda-se Vamos no foda-se Vamos no foda-se Vamos no foda-se Vai foda-se Eu preciso de qualquer coisa Pra enrolar minha vida aqui ó Vamos isso galera Vamos É isso aí que eu queria ler É Foda-se Aqui ó Safada Nossa eu tenho que descer no cu do Judas Puta que pariu Ai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Ai Jesus Amado Pai Tu não me fechou aqui Tu não me fechou aqui Ai ela não me fechou aqui Graças a Deus Derrubaram minha filha do berço Derrubaram minha filha do berço Derrubaram minha filha do berço Cara eu não consigo achar a saída Cimentaram a saída Que que é isso Ah não É que Foi mal galera Tô confuso Tô nervoso Ai 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 Dói 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 muito Dói Parou de chorar Nenê Meu Deus Eu cheguei no inferno Nossa senhora Calma ai Faltou oxigênio na cabeça Uh Mano eu tô perdido mano Ai Salva Salva Irmão 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 O que é isso O que é isso O que é isso velho Vou salvar mais uma vez Vou salvar mais uma vez Porque Pra nunca mais ter que ouvir isso Cara o caminho que eu tenho que fazer eu sei Mas nem a voz Nem a voz tá saindo mais Vocês tem noção disso Caralho a boneca tem mó pauzão Eita porra Que isso Ai mano Eu não sei se eu tenho coragem Eu quero Eu queria fingir pra vocês Que eu sou uma pessoa corajosa Mas Caralho mano O pirocão da Churupita Que me deixou tímido E ai Tatakai Como é que você tá mano Gente Por que choras aqui de bengala Vou olhando pro pau Vou olhando pro pau Tipo se eu for olhando pro pau Caralho falando em pau O que é isso Que exemplar Que isso Fecha essa popa Onde eu vou Bebê do caralho Me perdi Tem graça não bebê Filha da puta Ai o bebê quer me comer Ai o bebê quer me comer O neném não é neném Liga 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 Foda-se Não Você tá de sacanagem Que eu não tenho O bagulho que eu tenho Que pôr aqui Mano eu se Então gente Então gente O neném calou a boca Aí que tá Tá ligado Mano vai tomar no cu Que breu da porra Não dá pra ver nada Meu brilho Meu brilho tá quase no máximo Eu não enxergo porra nenhuma O cara 여� unboxing Ai Eu pego Mano, irmão do céu Ai, velho, que que é isso, mano? Que que é isso, velho? Ai Cara, o que que tinha pra cá Naquela Naquela porta que eu abri O poço, né? Então é pra cá mesmo E aí, churros, pistola Pistola Porra de corre, irmão Eu vou cagar na roupa, mano Meu Deus Eu vejo seu canal há dois anos E nunca vem parar na live Caralho Mano, é essa porta aqui, não é? É essa porta aqui, né? Bebê com shape Se eu não me engano É essa porta aqui, velho Vocês estão bons? Eu tô à beira de um colapso mental aqui, velho É essa porta, é essa porta Abre, 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 abre Ai, caralho Porra do caralho Vaginas Nossa, mano Calma, gente Que isso, cara? Cara, eu não consigo nem falar, mano Como é que alguém Sansanid... Sansan... Sansão Se eu me vestir com essa roupinha Será que ele me deixa em paz? Devolve, devolve, devolve Dá pra eu entrar aqui? Pior que dá Cala a boca Cala a boca Vai ter que sair do armário Ai, mano Ai, mano Ai Não sei nem onde tá a porta do armário Não sei nem onde tá a porta do armário Gente, eu não consigo nem fazer piada de sair do armário Meu cu tá na minha mão Se eu fizer qualquer esforcinha ele escapa E se escapar, mano Eu não Eu não sei voltar Eu não sei voltar por onde eu vim Eu simplesmente não sei voltar por onde eu vim Mano, olha Mano, olha Irmão, o que que é isso, velho Oi, Vitor Vambora Coragem Determinação Força Foco Dinheiro Mulheres Açúcar Tempero Tudo que há de bom Minha Nossa Senhora 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 Filha da puta Ah, tomar teu cu Bebê do caralho Fechei, fechei! Fecha essa porra! Eu não vou assumir esse boneco não, porra! Não assumo, não assumo esse boneco! Não! Não você, seu pai, não! Papai fugiu! Papai fugiu pra caralho! Esse bebê tá precisando de uma dieta! Parar de comer farinha láctea! Pai da puta! Sanguentou tudo ao chão aqui, caralho! Criança filha da puta! Mano, mas só tem uma direção pra eu sair daqui, cara! Eu não consigo... Entender que porra eu deva fazer! Ele foi pra lá, ó! Criança burra do caralho! Ele não recebeu os ensinos básicos! Tô perdido! Vai reto, vira, vral, vral no grau, nós passa mal no grau, nós pega uma pepeca! Tá bom! Foda-se, vou comprar cigarro nessa porra! Eu vou, eu vou! Você não vai me impedir de comprar cigarro nessa porra! Ai, caralho! Buceta! O que eu apertei pra virar assim? Porra! Acende, porra! Bebê do caralho, bebê do caralho! Mal, mal, mal! Mal, mal, mal! Papai não gosta de beber quando é do satanás! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Por aqui, bebê do satanás! Por aqui! Por aqui, vem! Isso! Bicho burro da porra! O que eu faço? Ai, abre, 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 abre! Fecha, fecha, fecha! Foda-se, fecha, fecha! Foda-se! Papai é minha bola! Foda-se, foda-se! Não vou assumir esse boneco! oi 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 usa camisinha tá gente não só por isso mas assim múltiplos motivos tá e quando vocês forem o churupita não saia não posso deixar é isso churupita vai pegar pega agora então demorou churupita demorou eu e você pega 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 sem maracutaia vamos jogar na moral vamos jogar na moral carai churupita me perdi mano marco churupita você tem que falar polo marco churupita você é churupita? você é churupita? você viu a churupita? alguém viu a churupita? alô? gente? você viu a churupita? você viu a churupita? você viu a churupita? puta que pariu viu? mano tava lá mentira churupita? ah sua filha da puta ah se foder porra de monstro é eu ia ter menos trabalho você é churupita? eu não matei a churupita não né? não, matar a churupita é foda né? já te achei, na verdade agora é a sua vez de me procurar né? a gente vai jogar com as suas regras, sua filha da puta churupita churupita você veio pra cá né? tá toda cagada cadê você? churupita? churupita? carai mano, mas por que que eu tô doidão assim? ah passou pra cá né churupita? você me deu uma volta ó sua filha da puta eu vou te achar, eu vou te achar churupita carai seus bonecos tão precisando de um remedinho pra mede... nossa filha da puta toma salafrária nossa eu achei que ela ia falar vai se foder que bom que ela ia me falando, ia ficar sentido macarral com salsicha Deus que me livre nunca te fiz nada, por que que você veio me falar essas coisas? aham churupita sou safada você nunca vai conseguir sair daqui ah, se foda eita porra, só a verminose foge agora, foge agora seu idiota o que você tá fazendo com meus amigos de foda? caralho, a dublagem dela é muito foda, velho eita porra ai eu fiquei cego pra cara nossa matei a mulher churupita não acabou não a moça churupita minha vou resolver tudo não acredita que eu matei a minha mulher churupita o que? nossa foda ótimo preciso dar um fora daqui caralho caralho, a boneca falou vai se foder girar ó berminose carai, fiz mó chavão então ela é responsável por tudo isso? deve ser, fi deve ser já foram dois pra trancar pra trancar gente ah tá, obrigado só da... vou vender a churupita no Mercado Livre galera, quem quiser comprar churupita vou abrir o anúncio hoje eu vou fazer em modo leilão quem der mais leva churupita oh carai, esqueci dessa porra aqui pra ver nada dou 10 pau, 100 aqui ó aceita pix? pô, com certeza vinte conto não, cem conto tá levando ali ó cem conto levando a churupita duzentos alguém dá mais? vou fechar hein, duzentos conto na churupita quinhentos conto na churupita quinhentos reais na churupita trezentos K que porra é essa caralho? já chegaram os sheiks árabes aí querendo comprar ela trinta doce de coin que na cotação deve dar um real vale bala sete belo? depende mano, quantos lotes a gente tá falando um container de... caralho caralho eu esqueci que era pra trás mano caralho galera, eu me perdi com gosto tô mó longe não tem um quick... quick... foda-se não? quick travel que rolê hein? que rolê hein? que rolê hein? puta que pariu velho por que que eu... por que que o jogo tá me dando bala hein mano? por que que o jogo tá me dando bala hein galera? poxa eu... eu não passei por aqui onde é que eu tô? misericórdia misericórdia tá chovendo noia gente! estou em osasco caralho também não se viu tem risco que o jogo tava me dando bala do nada choveu noia mano nunca vi isso Presidente Igbo 8 se passa em São Paulo mano saiu mais de trás de mim ali é de fuder né velho se tumba morra padeça pereça tá vivo na orelha tá em osasco mesmo do nada choveu noia da árvore mano que susto ah nem foi um susto mas caralho que porra é essa? foi uma surpresa você nunca espera que chove a noia sacanagem né velho entrei aqui e nem tinha nada tristeza agora você me fez feliz né? agora você me fez feliz né mano? calma ai noia ah tomou no cu hein pera mas por onde eu... por que que eu saio daqui porra? acho que eu não fiz uma boa decisão gente gente acho que eu não fiz uma boa decisão gente por onde eu saio mano? o jogo não deixa pular velho sai noia sai noia sai da minha propriedade caralho velho esses noia tão como cada vez mais diferente aqui eu vou sair aqui ponte serelepe beleza por aqui mesmo misericórdia do caralho que isso? pra cá pô mas eu não vim pra cá aquela hora explorar né? sempre bom que porra é essa? que que é isso aqui gente? como é que eu abro essa bolsa? opa esse negócio eu queria dizer aqui é aquela chavinha de jogar no bicho mano nossa pai do céu graças a Deus tem que ter uma bolinha não eu to ligado mas só como é que eu abro isso? porra também não abro então banheiro ah vou usar o bagulho aqui ó vocês estavam falando pra eu usar essa porra o que que vai vir aqui? o que que vai vir aqui? sério mesmo? e agora o que que vocês esperam que eu faça? combine a cabeça da boneca com a porra do do cachorro que eu tenho? vai te tomar no rabo né? caralho hein? vai sair bicho do chão eu vou embora vou embora vazei vazei não 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 vou passar na ponte serelepe essa chave do violão abre uma casa não tô fazendo barulho de federastia ai nem era aquilo mas tem uns caralho voando ali mano mano aqui seria um bom lugar pra eles colocarem o susto qualquer coisa ai eu aviso vocês galera seu filho da puta pai é treinado aqui né velho achando o que? achando o que velho? pelo amor de deus né? vou botar o resto da minha filha aqui que tá foda e ai? nenhum flashback? porra ai Miguel ah tá brincando de bonequinha agora Miguel porra estou com novos artigos caralho nossa senhora ganhei na loteria ah mano eu vou vender essas porfotas vou vender a doze também ela é um amor bonecas de porcelana são populares sabia? isso é esquisito demais Miguel vou vender isso aqui vambora vambora pai está atunado caralho caro pra caralho essa modificação pode ser feita num instante nossa acabou 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 esbanjei o dinheiro agora esbanjei o dinheiro agora cala a boca pois é , é é é é Transcrição e Legendas Pedro Negri